Nós estamos aqui para desejar um feliz e abençoado Natal para todos vocês, né Samuel? Apresenta a família, os netos. Que legal, tá aqui. Quem é essa aqui? Ruti! E essa aqui? Sara! E essa aqui? Bela! E essa aqui? Samuel! E olha quem chegou! O Andrézinho! O Andrézinho! Vamos dizer para todo mundo, Feliz Natal! Vamos lá! Feliz Natal! Deus abençoe vocês, gente. A Boas Novas fica a vida inteira com vocês. A Boas Novas foi inspirada no Natal. Essa criançada toda aqui, ó, gosta de Jesus. Nós gostamos de Jesus também. E por isso surgiu o nosso nome. Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra aos homens a que ele quer bem. Eis que vos trago Boas Novas de alegria. Porque hoje vos nasceu na cidade de Davi. Jesus! Quem tá com Jesus? Coloca Jesus! Quem tá com José? Quem tá com Maria? Coloca! Belinha, coloca o anjo. O anjinho, Belinha. Eee! Isso, olha! Isso, Matheus! Vamos dizer tudo. Quem é a razão do Natal? Jesus! Feliz Natal a todos! Deus abençoe!